Já que eu estou falando para o PrimoCast, vamos falar um pouquinho de finanças? Vamos, vamos. Vamos falar um pouquinho de dinheiro? Com certeza. Estou falando de cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Como é que a gente imagina que seria o dinheiro daquela época? Porque o dinheiro... Vocês sabem que hoje, falando de trás para frente, vou falar de uma área que é a área que vocês dominam aí. O pessoal que gosta muito de investimentos, vocês sabem que hoje nós estamos passando por uma mudança na economia mundial que a moeda está deixando de ser a moeda fiduciária normal para ser aquele tipo de moeda virtual, com um controle maior do governo, alguns que veem isso até com um certo pessimismo, como uma ameaça, um perigo, outros falam assim, é um caminho sem volta. Mas antes dessa época de transição da moeda fiduciária para a Bolsa de Valores, essa coisa toda, como é que era o dinheiro no passado? O dinheiro é o seguinte, aqui está um recibo, então eles tinham contabilidade. Aqui está o dinheiro. Esse lingote que vocês estão vendo de bronze aqui é dinheiro. Então a gente está falando aqui de uma era antes das moedas. Antes das moedas. A moeda foi inventada do oitavo para o sétimo século de Cristo na Lídia. Mais uma pergunta. Esse lingote aí, eles pagavam inteiro ou cortavam? Tinha das duas formas. Eles podiam cortar ou pagar inteiro. Depois vou mostrar para vocês do outro lado ali. Nós temos os pesos. Então o que acontece? Era um peso de prata, bronze ou ouro. Então vamos supor, você queria comprar na minha mão uma vaca. Aí eu falava assim, então tá bom, eu quero aqui pela vaca, eu quero dez pesos de vaca, que eles chamam de ciclos. Entendi. Ou dez ciclos de prata. Aí você traz aquele peso, eu também trago o meu peso para ver que você não está roubando. A gente pesa diante de testemunhas ali na balança. Ok, está isso aqui. Aí eu pego aquela quantidade de metal, você leva a vaca para você. Aqui, inclusive, esse pote de barro que está aqui, ele é um cofre. E dentro dele tem várias peças que foram encontradas. Estão vendo lá? Pedaço de metal, algumas joias semi-preciosas. Não tinha aquele negócio que antigamente o pessoal guardava no colchão? Eles enterravam. Ah! Colocavam num vazinho, cavavam buraco e enterravam. E a Bíblia tem um monte de histórias sobre isso. Não perdeu. Tanto é que alguns acham até hoje. Os caras cavam e acham. Jesus conta uma história da parábola dos talentos. Que o cara enterrou um talento. O cara enterrou o talento e não negociou o talento. A Bíblia... Ah, então é meio que nessa cabeça, né? De tipo assim, cara, é um negócio palioso, vou guardar. Eu vou guardar, mas ele deixou de investir. Jesus contou também de um camarada que soube que um terreno tinha uma pérola de grande valor. Aí ele vendeu tudo para comprar o terreno, mas pérola dá no mar. Mas por que a pérola estava num campo e o homem vendeu? Aí você entende, a pérola com certeza era que o dono do campo guardou, enterrou ali e morreu. Agora a família está querendo vender e falou, olha, eu sei que tem uma pérola ali, eu pago qualquer coisa. Eu pago o dobro no campo porque a pérola vai valer cinco vezes mais. E aí nós vamos passando para a sociedade da época. Por exemplo, só uma curiosidade aqui, porque a gente tem tanta coisa aqui que a gente vai ficar aqui até de madrugada. Então eu vou resumir o principal. Status. Tem dinheiro. Economia. Vamos falar do status. O Heródoto, que foi um historiador do passado, ele dizia que você sabia quando um nobre da Babilônia estava andando, porque ele tinha um selo consigo e um cajado. O que era o selo? O selo era essas coisinhas aqui. Está vendo o número 13? Sim. Isso aqui é o selo. São selos. Então é tipo você pega uma cera e rolava? E rolava. Ah, tá. Ali em cima tem um desenho, ó. Só gente muito rica ou nobre podia ter um selo desse. Então era como ele assinava os documentos dele, os recibos. E você está vendo esse... É tipo um carimbo da época. Um carimbo da época. É bem colocado, um carimbo. E aqui você tem um cidadão de Mari. Está vendo aqui, olha? Ele está até com a traseira aqui bem avantajada. Um camarada andando. Ele está com um chale. E não parece ter um cachimbo ali atravessando? Tipo prendendo o casaco. É, mas não é um cachimbo. Aquilo ali na verdade é um alfinete. E abaixo do alfinete você tem uma linha e o selo. Olha lá, percebeu? A linha e o selo. Selo como este. O alfinete está aqui, olha. Esse é o alfinete original. É tipo um botão na época, né? Um botão. E era chique. Que o camarada usava assim, né? Andava pela quinta avenida da cidade lá. Assim a gente vai reconstruindo o período, biblicamente chamado período dos patriarcas. Nessa época que a gente está aqui, é a época de Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito. Está tudo nessa época aqui. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no Egito. Está falando aqui então de dois mil anos, mil novecentos anos, tudo antes de Cristo. Tudo antes de Cristo. Nós estamos indo de trás para frente aqui, né? Vocês tinham perguntado qual o objeto mais antigo, né? Essa lamparina aqui. Que ela deveria até estar aqui. Eu acho que eles tiraram para a exposição ou para algum trabalho lá. Essa lamparina aqui, ela tem aproximadamente dois mil e quinhentos anos de idade. O que é essa lamparina? É uma lamparina a óleo. É parecida com essas aqui. O processo é o mesmo. Você coloca azeite de oliva dentro dela, está certo? E aqui na beirada, você coloca o pavio e acende. Tem a marca do queimado ainda, olha aqui. Tem a marca do queimado. É tipo uma vela. Só que o mais interessante é que com o passar do tempo, a lamparina vai mudando de formato. Igual o carro. Entendi. Tem uma diferença entre um Passat 77 para um Corolla Cross 2020. Entendeu? A gente está falando aqui que não existiam velas, então. Não, não existiam velas. Isso era lamparina. Vela é uma coisa medieval. Quando muitos filmes montam velas... A gente vê no The Chosen, a gente vê vela. É, o The Chosen, ali a gente chama isso de anacronismo. Você coloca, às vezes, por uma questão de iluminação. Mas estou no The Chosen, não nas novelas da Record também. Mas pensa assim também. Tipo, pô, está fazendo uma produção audiovisual, você vai falar assim, putz, cara, pega um negócio de barro, coloca azeite de oliva em um pedaço de tecido. Deixa passar. A produção vai ficar ligando aquilo toda hora, né? E outra, ele não fica bonito. A gente faz muitos filmes, né? É como a Cleópatra da Elizabeth Taylor, que ela é toda maquiada, morrendo. Ninguém morre daquele jeito assim, né? É desse jeito. Então, essa aqui é a época patriarcal, tá bem? Estou reforçando aqui que a gente já falou sobre o nosso MBA. Eu queria reforçar que tem um QR Code na tela e um link na descrição para você acompanhar a primeira aula magna, totalmente gratuita, se você quiser participar do MBA do Rodrigo Silva de Teologia. Poxa, vai ser muito legal. Nós vamos fazer três aulas, na verdade, quatro aulas, e eu vou ensinar para você como Jesus lia e interpretava a Bíblia Sagrada. Os três pilares da interpretação bíblica. Ou seja, você vai aprender como é que você pode ler a Bíblia e compreendê-la de uma forma assim, uau, é tão simples assim? Simples. Mas, para isso, você precisa aprender esses métodos. E assim nós vamos, pelo próprio exemplo de Jesus, entender como ele lia, como ele compreendia, como ele ensinava a Bíblia, e como é que nós podemos entender aquele texto de milhares de anos e aplicá-lo com sabedoria nos nossos dias. Então, aguardem, porque estamos fazendo com muito carinho e parte do acervo do museu também estará presente nas aulas. Não vou dar mais spoiler. A pessoa tem que assistir.